Dragão é conhecido nas mitologias, lendas e contos folclóricos como uma grande criatura semelhante a um lagarto ou serpente, concebida em várias tradições como maligna e em outras como benéfica. Vamos então direto para a vinheta e descobrir o que de fato é um dragão. Na Europa medieval, os dragões eram geralmente representados com asas e cauda farpada e cuspindo fogo. Na Grécia, a palavra dracon, da qual a palavra inglesa foi derivada, foi usada originalmente para qualquer grande serpente. Qualquer que fosse a forma que assumiu mais tarde, pertenceu essencialmente a uma cobra. Em geral, no mundo do Oriente Médio, onde as cobras são grandes e mortais, a serpente ou dragão simbolizava o princípio do mal. Assim, o deus egípcio Apepe, por exemplo, era a grande serpente do mundo das trevas. Mas os gregos e romanos, embora aceitando a ideia do Oriente Médio da serpente como o poder maligno, também às vezes concebiam os dracontes como habitantes beneficentes, de olhos aguçados nas partes internas da terra. No geral, no entanto, a má reputação dos dragões era a mais forte na Europa. No cristianismo, o dragão passou a simbolizar o pecado e o paganismo, e como tal foi representado, prostrado sobre os calcanhares de santos e mártires. A forma do dragão variou desde os primeiros tempos. O dragão Caldeutiamat tinha quatro pernas, um corpo escamoso e asas. Enquanto o dragão bíblico do apocalipse, a antiga serpente, tinha muitas cabeças como a Hidra grega, por possuírem não apenas qualidades protetoras e inspiradoras de terror, mas também efígias decorativas. Os dragões foram usados como emblemas bélicos, como indicado na história do rei Agamemnon, da Ilíada de Homero, que tinha em seu escudo um dragão azul de três cabeças de cobra, e na prática entre os guerreiros nórdicos, de pintar dragões em seus escudos e esculpir cabeças de dragões nas proas de seus navios. Na Inglaterra, antes da conquista normanda, o dragão era o chefe entre as insígnias reais na guerra, tendo sido instituído como tal, segundo a lenda Arthuriana, por Uther Pendragon. Pai do rei Arthur, no século XX, o dragão foi incorporado oficialmente nos rolamentos armoriais do príncipe de Gales. Nas mitologias do leste asiático, o dragão mantém seu prestígio e é concebido como uma criatura benéfica. O dragão chinês representa Yang, o princípio do céu, atividade e masculinidade da cosmologia chinesa. Desde os tempos antigos, era o emblema da família imperial, e até a fundação da república de 1911, o dragão adornava a bandeira chinesa. O dragão veio para o Japão com muito do resto da cultura chinesa, e lá, Komoriú, ou Tatsu, tornou-se capaz de mudar seu tamanho à vontade, até o ponto de se tornar invisível. Ambos os dragões chineses e japoneses, embora considerados poderes do ar, geralmente não têm asas, tipo o Sheilong do Dragon Ball. Eles acreditam que eles estão entre as forças divinizadas da natureza no Taoísmo. Os dragões também figuram nas antigas mitologias de outras culturas asiáticas, incluindo as da Coreia, Índia e Vietnã. O termo dragão não tem significado zoológico, mas foi aplicado no nome genérico latino Draco. Há várias espécies de pequenos lagartos encontrados na região Indomalaia. O nome também é popularmente aplicado ao monitor gigante, Varanus Komodoensis, descoberto na ilha de Komodo e algumas ilhas vizinhas nas ilhas da Sonda Menor da Indonésia. A. A. Obrigado.